é coisa que não acha aqui né tem um pouco de nintendinho aí eles tem é galera vai ser pesado o negócio é bom pra vocês terem ideia de preço um ateliê íris ali ó 85 dólar manhante 200 dólar de ninjas 299 dólar aqui ó tem um cofre 98 de 60 dólar e tem um outro aqui ó de 30 dólar que é outro dos dois cofres mas tem um fighter collection da namco ali tem um workout collection ali ó nossa tem um type legend lá e tem um outro king of fighter lá no fundo lá eu podia tudo ter peito esses daí esqueci aí você vem eu vou mostrar o outro lado aqui ó ó olha o precinho de um pokémon é aí eu ponho 350 nem eu tenho que me bater vai vendo preso de pokémon aí porque não tem jeito né cara no mundo todo e 150 mais imposto mais isso nossa senhora mano vai dar mais de 10 reais fácil ó eu até queria olha o puzzle fighter aqui olha o puzzle fighter aqui não peguei não peguei olha o puzzle fighter já que peguei esse puzzle fighter pra pôr na coleção esqueci ó vou dar uns exemplos aqui ó pokémon black ali ó 109 dólar põe mais 60% de imposto aí ó e aí você põe mais 6% daqui aí tem um final fantasy 4 ali ó tem um outro tudo lacrado essas coisas tem o daimon lá tem o castelvânia mano isso aqui era fazer festa né se eu levar isso aqui e fazer uma live desses DS só dessa fileira do cara aqui ó sobra um irmão ó metal slug 7 aqui ó ó que metal slug 7 cara é o custo metal slug 7 já é mais de 1000 tonlet o urel tá na live aí o urel tá na live ele vai chorar ó do que o tanulho tá aí hein óleo do curb que bonito caraca os loucos é isso desapareceria assim na loja na nossa loja aqui o tio fez a festa beleza e foi 15 joguinhos para coleção do tio obrigado gente quem tio aqui eu nem olhei aqui eu nem olhei porque lixo esse lixo joga fora pouca lixo os play 5 aí como que tá o preço do play 5 aí tiozão deixa eu pegar um vamos lá ó grand turismo 7 na lata hein ó esse aí é o tipo é na lata a lata aqui embaixo sim sim pegar um jogo novo aqui ó forse pouco jogo novo nem tem aí no brasil 60 pegar outra aqui ó dragon ball cacaroto 16 dólar ó caliço protocolo caliço protocolo 56 dólar todo preço de novo mano é 60 dólar né é 60 dólar né é o preço mesmo então assim sim né o preço de novo é novo é o que eu achei aqui que eu peguei pra mim eu tô levando dois é o hogard's collection do shone um eu vou levar pra mim o outro 6 que lute play 1 você não sabe a sacanagem que ela fez comigo mano deixa você levar também peguei uns 70 jogos e ela falou não você tá desfalcando muito meu estoque só pode levar metade caraca eu falei não é preciso ela não deixou levar não deixou levar olha aí galera você vê que cultura é interessante é interessante isso né é porque eles faltam os toques pois é tem muito mano e isso aqui como que eu levo que é disco putz nossa olha que lindo ninja guide velho ó mano como que eu levo esses bagulhos pensa o Nando Nando ia morrer olhando isso aí não eu vou levar disso pro Nando né mas o dele já vem embalado sim foda aí eles tem ali ó eu vou tentar filmar lá sem mostrar o pessoal claro não tem clorano pra você olha o tanto de coisa que eles tem lá em cima lá ó tem um Gran Turismo 5 lá Chira acho que aqui eles não tem é é capaz não sei ó ó Bruna André o Ludiê que tá na live ainda? deve tá Ludiê pegue aí Ludiê a Juggernog ali ó nossa mano é a geladeirinha do Pod e a gente quer morrer por isso aí hein Ah, então Aí tem um Bayonetta de som especial lá Nelgeo Pocket Aqui é só Switch Deixa eu ver na bateria 17 Ali é só Limited Run Agora olha lá Sega CD lá no canto 399 Jungle 7 aqui, ó, completo 799 Purple 299 Killer 499 Yoshi 499 Aquele dom que eu não enxergo E aqui, ó 250 O Nintendo É Tem dois Zelda aqui, eu não enxergo o preço Só mais, tira, abre a calculadora rapidinho Fala aí 169 169 não, 170 Mais 6% Mais 60% Vezes 5.5 5.5? Quanto deu de custo? 1585 e 76 Se vocês querem Zelda, tem dois ali, ó Tá aí, pela cara, tá CIB, né? Se não, quantos é aqui, ó Mano, esse é o 269 de custo Nossa, é o Tournament E é do Nintendinho Nossa, é do Nintendinho, velho Ó Rock'n'Roll Shadowrun Punisher Gunstar Hero E aqui ainda tem uns Nintendinho aqui Que, tipo assim Vou dar um exemplo É o Luz e o Fino É, Robocop Tinha dois Falei, dá os dois Just one Ó Superman Superman é mó difícil de achar Lolo 2 aqui Red Racer Nossa, tem muita coisa, né? Super Nintendo Super Nintendo Olha aí Candle Rage Um bagulho Pica aqui Ó lá Os Doom vermelhinho Nossa, e você Quanto é o Doom vermelhinho? 55 dólares É caro Até aí é caro 50 Maximum Carnage 50 Neo vermelho 64 Aí, ó Nego reclama Que eu ponho assim Ó Mario Kart 50 dólares Aí eu ponho o meu A 300 Nego fala que eu sou ladrão Ó Resident O último O último Carnage que você vendeu Você vendeu por causa de seis e pouco, não foi? Quanto foi? Você vendeu, não lembro Falaram que o meu exótica Tava caro A 300 e fim Pega, ó Ó o preço dele Olha aí De custo Pega esse Bomberman aqui, ó Nossa, esse Bomberman é louco, hein? Aí tem aqui, ó Um monte de controle Um monte de coisa Olha o cubo Agora essa aqui é só pra alegrar vocês aí, beleza? Nossa Olha o preço Isso aqui Cento Quanto que é? 130? Não, 110 dólares Olha o estado Aí eu ponho aqui em vintas Os caras querem me bater E os que eu ponho aqui em vintas Não, olha o de baixo Tá até desgastado É, os que eu ponho aqui em vintas Não tá assim, não Sim Ó Olha, tem aqueles Então o portátil aqui É caro Não é barato É caro E é tudo surrado Porque a galera É um monte de preço, né? Nossa, o preço é melhor Tem muito acessório Aqui é uma loja Só segue a galera lá, ó Gigante de game, ó Tem uns negócios aqui Xiro, ó Putz, olha que lindo Olha esse raio Olha esse street Nossa Esse aqui é Olha esse Ó um zanguífe Ó um zanguífe Da hora Olha esse sub Esse sub Zé tá da hora, hein? Ó Rancou a cabeça Tem várias coisas Segue a galera aí Eu falei que ia dar pelo menos 50 seguidores, mano Se não der E ó Aqui tem assim, ó Compra dois Ganha um Então você comprou Dois lixos Ganha uma porcaria junto Play 3 é assim Em todo lugar Ah, aqui ó Games abaixo de 5 reais Aqui tá 5 doleiras A maioria é Xbox 360, né? Então segue aí Porque, ó Bateria do tio Tá acabando Com 14% Beleza Tem bolsinha Tira 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 Pra galera Seguir Beleza Depois deixa Live publicada Faz um encerramento Depois aí Faz um encerramento Depois Falando que eu Estava sem bateria E tal E que foi só Uma livezinha Rápida Pra mostrar a loja E ó Que legal Só degustação Olha aí Tipo aquele tomate Tô quase levando pra ver se é bom Pois é Interessante, é barato? É tão barato quanto a gente vende lá ou não? Olha aí galera Se você reclama lá Olha o preço aí A gente vende a 60 lá 100 pau 100? Nada? 5.5 100? E aqui tem um monte de pelúcia Um monte de bichinho Então a loja dos caras é fantástica Puta de uma loja maneira Se conversar eles enviam pro Brasil Aí você se lasca aí com frete Etc e tal Beleza? Eles enviam pro Brasil aí sim Vai ficar Vai ficar uma Pequena bica aí Mas de repente Tem que conversar Caralho, achei muito louco Essa Singer aí Essa máquina de costura do Game Boy Que legal O Mario nunca tinha visto Ali ó 350 Conta o 2 O Mario 2 Você consegue enxergar? Todos parados 100 dólares E o outro é 120 dólares Então aí vai dar 370 470 570 600 dólares Aí brincando Aí quando eu vendi Uma coleção lá Acho que por 2 mil A gente me xingou também Isso é doido Para o pole position Tem muito de T64 também Né, os caras? Tirar Nosso GoldenEye é 650 Aqui é 130 dólares Ó, fazendo a cortar rápido Para quem acha Que o nosso preço Está uma bosta Está aí, ó Mostrando a realidade No e Pro Para vocês É aquilo, né? Tem coisa boa Tem, mas Tem seu preço E aí em cima Só os Limited Run Tem uns Castelvânia Tem uns bagulho Muito louco Não dá para mostrar Porque tem gente ali E a gente não pode filmar Sim, sim Beleza? Então é isso Depois você faz O encerramento aí Provavelmente amanhã Não, mas terça Eu tenho que fazer live Em outro lugar Beleza? Chique, mano Valeu, valeu Por compartilhar Um pouquinho Com a gente aí E ó, rapaziada Que está online aí Por favor É sério Dá uma seguida Lá no Na loja dos caras lá Senão eu vou ficar Muito, muito, muito Chateado com vocês Vamos lá Ó Tá aí, ó O link tá aí, galera No chat Vamos todo mundo Bombar lá Até para Para o Tizão também Ganhar moral Para os caras lá Para os caras Poder ver mesmo Olha esse Zeldinho aqui Quem está falando De Zelda Tinha alguém falando De Zelda aí Na live Aí, ó Amifa Eu, muito Da hora Eu nem sei O que é isso É do Breath Of The Wild É uma das Deusas Aí, ó Tem Tony Hawk Lá Tá para nós Para o fogo Lá na loja Até numa loja legal Como essa Tem essas coisas Então é normal Tem dólar Vai brincando Principal essa porra Ó Caro ainda, né Para quem acha Jogo de Switch É barato Em qualquer lugar Então toma aí, ó Cruzadinho 40 dólares Põe mais 6% Vai para 43 dólares Mete mais 60 Em cima Aí depois Você converte Em 5.5 Aí você reclama Do preço É no mundo Vai dar uns 500 palmas Lá no Brasil Preço é ruim No mundo todo E esse Curb É antigo ainda Se pegar um mais novo Deve ser até mais caro Aqui Eu me deliciei Rapaziada Obrigado Super Nintendo, né Tem Tem bastante Na verdade Eu que mostrei pouco Obrigado Valeu Segue aí Se vocês não seguem Vocês estão fudidos Eu vou pegar na de vocês Eu não mostro mais Nenhuma loja que eu for Tô avisando Falando sério Boa, boa Boa, boa, boa É isso aí Beleza Vamos lá, galera Reforça o vídeo aí Faz o ensinamento depois Deixa ela publicada Que eu vou passar Pro pessoal aqui Beleza Pode deixar, tiozão Valeu Valeu, rapaziada Obrigado Tchau, tchau Valeu Valeu, tiozão Boa viagem aí, mano E aí Obrigado.